É, gurizada. Todo começo de vídeo eu faço assim, é gurizada, né? Eu tenho que mudar. Você tá doido. Temos aí, ó, negócio de candiba. Daqui pra ali, o Urandi. Espinosa, Urandi. Você tá doido, sou? Agora é... Agora é agora. Cinco e oito, cinco e dez da manhã. E o céu já tá claro. É, Bahia amanhece muito cedo, né? Olha. E o tempo tá pra chuva, né? Lá pra baixo tá chovendo lá, BH e coisarada, né? Não sei se eu não vou pegar a chuva ali em muitos claros, cara. Aí o carro vai ficar bonito de novo, né? Tu, velho? Vai ficar igual quando eu pegar aquela chuva lá no... Brasília, lá, hein? Ai, como é que é o nome do lugar lá? Formosa. Fica todo vermelho. É, os purificou cinco anos sem passar aqui. Tá cento e vinte e dois. Acho que é um, dois, dois aqui. Cê tá doido. Vai dar boa ainda. Tá por meio dia, por aí, um pouquinho antes, temos um monte de claros. Finalzinho da tarde, 040. Vou botar o que, ó, umas... Finalzinho da tarde, 040. Ah, botar umas oito, oito, nove horas da noite, passando BH. De manhã cedo, umas cinco horas da manhã, passando São Paulo, se Deus quiser. Aí tá boa. Aí dá pra chegar em casa, bem tranquilão ainda, furgado. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá botar lá no Charles, já, pra desmontar essa interna aqui. Marquei com ele pra fazer a interna. Aí, aí, aí. Vamo, moço, vamo arruxar, que é isso. Ah, né, tá, né? Ah, isso parece que é isso. Ó, que é ó, é, cara. Marquei, olha. Tá vendo aí? Parque eólico. Vem, naquela altura aí. Chegar quinta-feira de manhã no Sampa. Aí. Se eu ir direitinho até meio-dia, eu tô no Curitiba, né? Vamo ver qual fica, qual que vai ser. Se não, chega de noite também, tudo certo, né? Evitar aquelas reses de dia, né? Os guardas, os garagas. Cê tá doido. Aqui é bonzinho de andar, né? Meu Deus do céu. Até chegar em Guanambi ali, tem umas curvas aiadonas lá, umas descidão e quebra-mola aiada. Tava com medo dos quebra-mola. Nem tanto das curvas e nem dos descidão. Mas é dos quebra-mola. O cara pega um quebra-mola ai meio que sem sinalização. Já viu, né? Pular um quebra-mola com 18 mil quilos não é legal. Não é satisfatório. Cê tá doido. Satisfatório esse aqui, ó, tapetando ai, ó. E o pai tá conseguindo manter a mediazinha no 3 de média. Ó, chama. Gastei 77 litros pra fazer 240 km. Marca certinho esse painel, não dá pra acreditar. Fiz as contas ali, certinho. A letragem marca certinho que gasta e a média ali também. Certinho, certinho. É difícil, cara, achar um cabelo que marque certinho assim. Cê tá doido. Olha. Olha isso aí, moço. Cê tá doido. Era pra não ter comprado no Superbond e eu esqueci. Eu não vou voltar lá. Colar aquele pedacinho ali. Se lasque. Se lasque também. Quebrou porque quis. Não mandei ninguém quebrar, né? Cê tá doido. Peraí aqui pra me escapar da chuva, mas não sei não, hein. Acho que vai. Aí tá chovendo lá pra baixo. Quase certeusa. Cê tá sando, cabruco. Ah, cê tá um cheiro de carbureto nessa manga aqui que olha. Socar o carbureto valendo nessa manga aí. Cê tá doido. É que com um cheiro horrível na carga. Cê tá doido. A garrafa tá suja aqui. Gabina pequena não dá de guardar lá dentro, né? Tem um gaveto aqui pra botar a roupa suja. Aí, ó. Você tá doido, filho? Acho que falta uns 150 km pra multiplicar. E eu vou mudar, né? Os guritão só por arochar. A minha toaia, eu joguei no chão. Que loucura. Você tá doido, sou. Ó o que não encontrou aí, ó. Tchuzão. Você tá doido? Tá bem careto o carro dele ficou, né? Tu é doido, moço. Ai, temos aqui, vamos subir a serrinha do Bocaiúva agora pra ir pra abastecer. Botar um gurus. Você tá doido? Os roda tudo amarelo, ó. Meu Deus do céu. Nem vou me envolver mais. Aí, que carro esse tchuzão, cara. Vai aonde? O carro com o peixe de bola, né? Ah, pinturinha de perfil também. O chassi também, olha aí. Um brilho do chassi. Mesmo sujo, tá brilhando. Esse tiozão encarnado. E o bote? O bote tá aí, ó. Você tá doido? O tiozão tá dormindo. Tu é doido. E carro doido. Pá. Vambora? Eu vou embora. Você tá doido. Tá, agora você tá doido. Tá melhor de tomar. Você tá doido, gurizada? Negócio 135 aqui. E vamos dar, velho. Botei pro meu irmão também. Vamos sair do direito, ó. E, ó. Que loucura. Que cacharia, hein, né? Tá, que dó, né? Certeza que foi uma pisciladinha, gente, né? Fala na valeta, ó. Legal de merda aí, né? Que loucura, né? É pra acabar. Aí na valeta ainda com cacharia. E aí, 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 você tá doido. É foda, velho. Aí, nós temos aí, ó. Firminho. Olha os carros. Olha, olha só. Vai, 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 vai. Uh, perdi, perdi. Não cansa. Agora, são exatamente 4 e 10 da tarde. Quatro. Tem umas sete horas de certo. Eu tô lá na 040. Sete, oito, nove horas na... Travessando o Betinho, ali, com o Taif. É. Amanhã, setempo, passando em São Paulo. Vai dar boa, né? Acho que eu vou direto pra casa. Chegar meio-dia lá em Curitiba. Você tá doido. Já vai dar bom. Vai dar só o ouro. Peguei uma chuva lá em Bocaiúva, lá. Com certeza, chegou tudo o caminhão. Nem desci poéia. Os foros já estão virados uma bagaceira mesmo. Deu pra lá, mas... Tudo amarelo. Você tá doido. Passar uma massinha de puleio nas rodas. Eu deixei minha massa boa em casa. Vou acabar, né? Tem um ventiladorzinho salvando os turistas. Por mais que o cara anda devagar, sempre tem alguém que anda mais devagar do cara, né? Eu tô vindo bem de boinha. Vindo a 75, 80, pra fazer uma mediazinha, né? Ninguém é louco, né? Mas sempre tem alguém que anda mais devagar do cara, né? Não é que pode. Tu é louco. E esse aqui mesmo tá parando. 55 por hora. Tu é doido. Libera, jovem! Que loucura, né? Pior que não é nem esse aqui, ó. O Navias que tá lá na frente, lá também ganhando tudo, ó. Tu é doido. O Navias que tá lá na frente, lá também ganhando tudo, ó.